E hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro, dia do sexo. Olha que picante! E nunca uma data caiu tão bem, sabe por quê? Porque segunda-feira é dia do nosso quadro Segundas Intenções. Quer apimentar o seu relacionamento de um jeito bem criativo? Fica ligado aqui então, porque hoje esse é o papo no Segundas Intenções. Tem fofoca também com Mari Verdano, babados e boatos com tudo o que rolou entre os famosos no fim de semana. Isso e muito mais hoje no A Casa É Sua, que está começando no ar Segundas Intenções. E hoje, como eu acabei de anunciar, dia 6 de setembro, dia 6 do 9, um número, uma combinação bem sugestiva, é o dia do sexo. E o seu relacionamento? Aí eu te pergunto, caiu na rotina? Você já não sabe mais como mudar isso? Já está monótono? Calma! Que nós vamos ajudar você. O primeiro passo é você conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, para entender o que está faltando aí na relação de vocês. E na próxima tarefa é buscar métodos de prazer que agradam ambos. Afinal de contas, a gente está falando de um casal. Ajudando assim a aumentar a libido e esquentando o clima para vocês dois. É por isso que hoje, no nosso programa, a gente recebe a empresária deste segmento, Cris Ferreira dos Santos. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. O prazer é nosso, viu? Aliás, prazer é o assunto do dia. O prazer é todo nosso. Cris, a gente sabe que é completamente possível um casal ter uma vida sexual saudável dentro de uma rotina de um relacionamento. Mas a pergunta que não quer calar, produtos eróticos podem apimentar o namoro e o casamento, sim ou não? Pode, com toda certeza. O produto erótico faz inovar cada dia mais, né? Um negocinho diferente, um prazer a mais, porque vai ficando aquela coisa repetida, vai caindo na rotina e vai acabando desgastando a relação. Vai ficando uma coisa chata e uns produtinhos eróticos é tudo de bom, né, gente? É um temperinho ali. É um temperinho. Saber usar tudo certinho. Sai do arroz, feijão, é uma lasanha de vez em quando. Sim, com toda certeza. Muda tudo. Tudo, tudo. E você percebe isso entre os seus clientes? Eles te dão esse retorno? Dão. Cris, eu tô voltando porque realmente tá apimentando, tá sendo divertido. Sim, dão retorno, procura. Uma semana eles vêm e procuram um produtinho assim mais calmo, sabe? Mais leve. É assim que eles chegam. Isso, vai, chega leve, aí vai aumentando. Quando você fala que chegam leve, é em busca do quê? É de um gel? Aquelas famosas bolinhas que estouram? Mais em busca de um gel. Um gel excitante, um gel... Esquenta e esfria? Isso. É mais desses daí. Aí depois eles voltam com outras intenções. Aí já voltam com o quê? Com segundas intenções. Sim. Cris, os brinquedos, em especial, eles podem manter a chamada paixão acesa por mais tempo? Os brinquedinhos, é a pergunta. Pode. Podem? Pode sim. Ainda tem um certo preconceito, né, em relação aos brinquedinhos. Mas eu tenho muitos clientes casais que vêm atrás porque dizem que melhora 100% a relação. Verdade? Sim. A gente acha que não, mas sim, melhora 100% a relação, a intimidade, tudo. E aí, geralmente, quem que procura mais por produtos de sexo e shopping? Homens ou mulheres? Ambos. Comigo, né, os meus clientes são ambos. A maioria acha que é só as mulheres, né, mas hoje os homens estão bem, bem saídinhos. Estão procurando vibradores, né, brinquedinhos, essas coisas pra usar com a sua parceira. É mais... E depois acaba que volta a mulher ou o casal junto. Sim. E rola ainda muito tabu, muito preconceito? Muito, muito. Às vezes até dá pra... Dos dois lados ou o homem é mais ou a mulher é mais preconceituosa? Mais o homem. Mais o homem. Porque o homem tem que colocar na cabeça, ai, eu não preciso disso no meu relacionamento. Porque se já tem eu, pra quê que vai ter brinquedo? E não é assim, gente. Não é. Um brinquedinho, um gelzinho é tudo diferente. Não é na intimidade, ali no momento, fica tudo diferente. Mas, né... E aí, como é que você trabalha esse cliente? Que às vezes chega até interessado no produto, mas com uma cabeça com um pouco de tabu, alguns preconceitos. Como é que você vai convencendo ele, explicando? Normalmente, o cliente que chega com vergonha, ele já chega falando assim, que não sabe o que quer. Entendeu? Aí eu pergunto sempre o que tá faltando na relação dessa pessoa. Aí ela fala, ai, tá faltando um climinho, uma excitação. Aí eu vou indicando. Aí ela vai perdendo a vergonha. E eu sempre procuro tá um... bem discreto, sabe? Pra não deixar o cliente... Constrangido. Sim. E nem a mim também, porque acaba ficando um clima meio tenso. Pra que sempre volte, né? Tudo certinho. Porque isso daí tem que ter muita descrição, né, Tati? Com certeza. E daí depois esses clientes que realmente fidelizam, viram clientes mesmo. Eles voltam, como você disse, né? Começa com um produtinho, de repente um gel, algo mais... Menos impactante, vamos dizer. E depois eles voltam. Você acredita, né, nesse seu tempo de mercado, que eles realmente se fidelizam e cai no gosto deles, esse mercado, esse setor, e vão consumindo mesmo? Sim, eu acredito. Porque sempre voltam. Sempre. Às vezes vem buscando um gelzinho, na primeira vem buscando um gelzinho. Aí depois na segunda já quer uma bolinha, já quer uma fantasia. Aí depois já quer um brinquedinho. E sempre tá evoluindo, sempre tá diferenciando, né? Ô Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses clientes que voltam, tem relatos de, poxa Cris, isso foi bacana, meu casamento tava monótono, ou meu namoro, né? A gente tava já meio que pensando até em romper, e isso realmente reacendeu a chama. Você escuta esse tipo de retorno? Já tive dois. Que legal. Já tive dois, da mulher, né? A mulher vim falar que... É, a mulher vai se abrir mais com outra mulher também. Vim falar que melhorou a relação, que reacendeu o fogo de novo, que tá uma coisa bacana. Aí ela vem, procura outros produtos e assim vai. Mas melhorou bastante. E você tava comentando que o seu público é online, né? Suas vendas são online. Que na pandemia é um segmento que cresceu muito, que foi o delivery, né? A venda online. Aí a cliente que tá lá na casa dela, que tem interesse em comprar, mas não te conhece, nem são amigas. E a gente tá falando de algo que é intimidade. Sim. Você tem um catálogo virtual pra mostrar pra ela? Você tem fotos dos produtos? Como é que é esse diálogo? Porque de repente, quem tá aí de casa acompanhando esse nosso bate-papo, tem o desejo de comprar, de experimentar, de testar, seja uma mulher, seja um homem, e tem vergonha de entrar numa loja física. E aí de repente, bom, pelo WhatsApp ninguém tá me vendo, né? O vendedor, ninguém vê eu entrar, o vendedor vai ser discreto comigo. Como é que é esse relacionamento entre você e cliente? Na verdade, surge mais pelo Face. Pelo Facebook, eu tenho um Face mesmo, aí eu vou postando e sempre deixo o meu WhatsApp. E eu sempre deixo claro lá pro pessoal, eu falo, gente, pode entrar em contato, não precisa ter vergonha, é descrição total, ninguém vai saber quem é você. Eu sempre faço questão de eu entregar, entendeu? Porque a pessoa... Numa embalagem discreta. Sim, eu sempre coloco um papel de presente, ou numa caixinha, porque às vezes a pessoa fica mais confiante de eu estar lá entregando do que mandar uma pessoa entregar. Aí sempre vem pelo WhatsApp, às vezes pelo Insta, aí vai, aí eu mando catálogo, aí tem pessoa que já não gosta de catálogo, que não sabe entrar, aí eu mando foto, sempre gerando aquela paciência, né? A gente sempre sabe, tem que ter uma paciência, tem que explicar certinho, porque não é todo mundo que sabe pra que servem os produtos. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. E aí, de repente, a pessoa vê um determinado objeto, um brinquedo, mas não sabe como utilizar. Aí você explica. Sim, eu explico tudo. Eu explico, eu mando vídeo, entendeu? Por exemplo, vamos supor, um brinquedinho. Eu mando como funciona, como que liga, como desliga, pra que que serve, pra que que não serve. Eu sempre gravo vídeo ali na hora, assim. Que legal. Na hora de entregar também, se a pessoa ainda estiver em dúvida, eu sempre testo meus produtos nas frentes do cliente, pra não ter aquilo, ah, Cris, não tá funcionando meu produto. Eu sempre testo na frente. Agora, assim, hoje é dia do sexo. E aí, algumas pessoas podem estar pensando, poxa, mas se é dia do sexo, por que cargas d'água tá de cima ou tá entrevistando uma pessoa que fala de produtos eróticos? Se é sexo, então o próprio sexo, duas pessoas já resolvem. Mas não, isso é pensamento ultrapassado. Hoje em dia, esse mercado serve pra apimentar, aquecer, reacender chama. Verdade. Porque, como eu falei pra você, as pessoas acham que nada disso é importante. E é importante. Chega um momento que um casal fica acostumado a ficar naquele papai e mamãe, aquela mesmice, sabe? Ah, não vou fazer nada, não procura evoluir. Não procura agradar o seu parceiro. Se tiver assim, bom, se não tiver, não tá bom. Aí, tem que ter. Você tem que conversar com o seu parceiro, falando, ah, eu quero apimentar as coisas, quero modificar, tá ficando uma coisa chata. Ou, de repente, um presente surpresa. Sim, tenho também bastante casos de clientes que chegam falando, Cris, eu preciso que você coloque tudo numa caixinha de presente, que hoje a noite promete, entendeu? Então, tem tudo isso. Tem tudo certinho. Agora sim, o pessoal em casa que tá acompanhando, pra quem tem interesse em utilizar algum desses produtos, mas morre de vergonha. E aí, o que você sugere pra esse cliente? Olha, eu sugiro que procure um profissional do sex shop, que converse com a pessoa, esclare todas as suas dúvidas, porque não precisa ter vergonha. É uma coisa, é, benefício pra você mesmo, sabe? Pra você, pro seu esposo, pro seu namorado, ou até mesmo um ficante, né? Então... Ou até mesmo... Pra sozinho. Exatamente. Pra sozinho mesmo, porque, né? Não precisa ter, ser acompanhado pra dar um prazer. Você pode ter o seu prazer sozinho, se conhecer, né? O seu prazer em mim, pronto. Maravilha. Porque mesmo, né, Cris, sexo, o sexo com qualidade é sinônimo de saúde. É um dos pilares pra manter a nossa saúde em dia. É uma vida sexual saudável. E com segurança. Diminuir o estresse. Tem uma série de coisas. Saúde da beleza. A pele, o cabelo. Sim, tudo fica mais lindo. Maravilha. Cris, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha conseguido convencer algumas consumidoras aí em casa. E, Cris, como é que a gente encontra nas redes sociais, contato de WhatsApp? Olha, eu tenho o meu Insta, que é o... arroba Cris.silva97. Também tenho o meu WhatsApp, que é 6796191894. Ou pelo Face também, que é Cris Silva. A gente pode vir em qualquer momento que eu atendo, descrição, explico tudo. Levo em casa. Sim, levo em casa. Qualquer... Qualquer hora é hora, né? Qualquer hora é hora. Seu papel é levar o prazer aos consumidores. Sim, até 8 horas da noite eu sempre estou atendendo. Maravilha, Cris. Muito obrigada. E antes de eu encerrar esse bloco, deixa eu só passar para a comunidade em casa algumas informações. Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual, a ABM, mostram que a procura dos produtos de sexo e shopping, principalmente online, que é o segmento da Cris, durante a pandemia, cresceu absurdamente. Só no ano passado, as vendas bateram aí quase 2 bilhões de reais. Certamente, esses números provam que muitas pessoas estão repensando certos preconceitos enraizados a respeito desse setor, viu? Vamos mudar a cabeça aí, minha gente. Agora sim, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com babados e boatos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.